Eu sou João Trevisan, sou de Brasília. O meu trabalho fala sobre tensão, peso, articulação, equilíbrio, leveza, performance. O meu material que eu utilizo são materiais que eu recolho na linha férrea. Eu acabo criando situações de composição, tentando entender esses objetos de uma forma que eles possam se dispor no espaço. Eu começo trabalhando com os parafusos que eu acabo recolhendo na linha férrea, porque são descartados. E aí eu acabo criando certas disposições com ele. Eu crio alguns ensaios, eu acabo chamando de ensaios sobre a curva, porque o próprio objeto acaba conduzindo para curvas. A própria estrutura do objeto, o próprio parafuso, a própria rosca, o próprio peso sobre esse objeto, ele acaba criando essa disposição. E aí eu aparto para uma outra disposição. Eu acabo recolhendo placas de apoio, que são de ferrovia também, e acabo criando situações junto com esses parafusos. Então, a partir do momento que eu começo a pensar em relação a esses objetos, eu acabo pensando que deve existir um resultado. E esse resultado eu acabo criando situações com os dormentes, que eu acabo recolhendo novamente. Aí eu começo a pensar nessa coisa da situação da performance, do meu corpo com o objeto, tentando criar essa disposição. De entender o corpo se relacionando com o objeto e que limite esse corpo pode se dar junto com esse objeto, junto com essa estrutura. A emoção que eu tive ao Ciente Cadal Pipa foi de não ter dormido 48 horas. Fiquei sem dormir 48 horas, porque eu não acreditava, porque eu tenho uma trajetória muito curta profissionalmente, né? Mas mesmo produzindo há bastante tempo, eu acho que é fundamental ter incentivos para jovens artistas, ou artistas que estão em meio de carreira, que estão tentando crescer, continuar a produzir. E são estímulos, né? E são estímulos, né?